Ontem foi fantástico, hoje esperamos outra vez fantástico, ou melhor ainda, que isto vai ser em crescendo. Bom dia! Bom dia! Tchau! O homem que faz anos hoje, o homem que faz anos. É preciso dar parabéns, 20 em cada perna. Hoje está a fazer este museu, que tem cerca de 7 salas. Hoje vai ser mais difícil do que ayer, mas, corremos com luz e divertiremos mais, porque o paisagem é uma maravilha. Oscova! A CIDADE NOVEMAS O PECADE NOVEMAS Olá, Foscoa de Ouro, um espetáculo. Foscoa de Ouro, um espetáculo, um espetáculo. Foscoa de Ouro, 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 um espetáculo.